Olá meus queridos amigos, olá minhas queridas amigas do YouTube, eu aqui para mais um vídeo inédito, um vídeo especial trazendo os valores de todas essas moedas aqui de 50 centavos de Getúlio Vargas, moedas que foram cunhadas no ano de 1942, 43, 44, 45, 46 e 47 eu trouxe todas para vocês saberem que na verdade são 7 moedas, aqui tem 6, mas veja bem, a de 1943 ela foi criada em 2 metais, todas elas aqui é bronze e alumínio essas duas aqui é de níquel rosa, de 42 e 43, só que a de 43 também, ela também saiu tanto assim, níquel rosa como bronze e alumínio então há diferença de valor nessas duas moedas, e outro detalhe, outra dúvida que eu vou tirar, tudo no mesmo vídeo com relação a moedas com sigla e moedas sem sigla, nessas moedas de 50 centavos a diferença está apenas na moeda de 1944 então quem está assistindo o vídeo vai ficar sabendo de tudo, agora quem já foi embora, quem não quis ver o vídeo, aí eu não posso fazer nada tentar os vídeos, aí vários vídeos meus e dos colegas, aí só que muita gente não quer ter o trabalho de ver o vídeo até o final não quer pesquisar, e quem assistiu o vídeo até o finalzinho vai ficar por dentro de tudo isso aqui que eu estou me propondo a falar e tirar as dúvidas, certo pessoal? Então vamos lá, moedas de Getúlio Vargas, Getúlio Dornelles Vargas, gauchão de São Borja, Arulio Grande do Sul nasceu em 19 de abril, dia do índio, 1882, e faleceu tragicamente aqui no Rio de Janeiro em 24 de agosto de 1954 e para homenagear o nosso Ilustríssimo aqui eu fiz um fundo ilustrativo com as cédulas, as três cédulas de Getúlio Vargas da primeira estampa, segunda estampa sem o carimbo e segunda estampa com carimbo de um centavo vou puxar aqui mais um pouquinho, existiu uma cédula de um centavo, ela foi convertida em 1967 de 10 cruzeiros para um centavo por isso que meus vídeos são inéditos, a gente sempre abre aspas e fala de mais alguma coisinha interessante aqui é o canal do valor, do valor e do conhecimento então antes de mostrar as moedinhas, eu queria pedir a vocês que não se esqueçam gente por favor, do meu like, do meu joinha, isso é muito importante para o canal compartilhe com o máximo de pessoas possíveis a cada 10 mil inscritos a gente faz aquela brincadeira dos brindes a gente já passamos de 138 mil, na contagem regressiva é para a marca dos 140 os brindes já estão aqui, é que eu não vou mostrar em todos os vídeos se não ficar chato, todo vídeo mostrar os brindes então quem está me acompanhando já sabe, tem ali para os 140 mil inscritos quem está chegando agora é só entrar nos vídeos mais para trás que vai encontrar aproveita também e se inscreve no canal, ative o sininho, são mais de 1200 vídeos não se esqueça também de assistir as propagandas, os comerciais tem coisas aí muito interessantes para vocês, oportunidade, possibilidade de compra, de investimento de você se redescobrir, de se reinventar tem muita gente ganhando dinheiro com a internet, não fique para trás, não fique dormindo então eu juntei tudo num catálogo só, presta bem atenção em vermelho é a quantidade de cunhagem das moedas a mais baixa cunhagem é a de 1.942, é uma moeda bem difícil de encontrar 2.358.000, então a quantidade é bem baixa então 20 reais em uma NBC, 50 soberba e 100 em uma flor de cunho as demais, a de 43 também, a de níquel rosa é mais cara do que amarela mais cara do que amarela aqui está a mesma quantidade para as duas mas a de níquel rosa saiu em menor quantidade agora que eu falei aqui sobre a de 1943 a moeda sem sigla, sem sigla, ela saiu em menos quantidade então 12 milhões é para as duas, então a sem sigla é mais valiosa do que a com sigla certo, então aqui 30, 70 e 150 as demais moedas aqui valem entre 1 real e 7 reais MBC, 10 e 20 soberba e 20 e 40 uma flor de cunho lembrando que a de 1.945, ela teve reverso horizontal vale 70, 150 e até 300 reais de uma flor de cunho certo pessoal? a mais difícil de todas é a de 1.942 de níquel rosa então finalizando o vídeo pessoal sobre as moedinhas de Getúlio Vargas de 50 centavos lembrando que é a de 1.943 ela tem tanto em níquel rosa como em bronze e alumínio a de 42 é de mais baixa com essa é mais valiosa a de 45 tem reverso horizontal certo? e a de 44 tem com sigla e sem sigla lembrando que a moeda sem a sigla é a mais valiosa então obrigado a todos pela atenção, um forte abraço fiquem todos com Deus aí e até o próximo vídeo pessoal moeda de Getúlio Dornelis Vargas beijo